Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Isa, ela não gosta de falar muita coisa, só que hoje a gente vai mostrar como fazer paper squish, paper squish, você precisa de uma folha dobrada, uma tesoura, fita, sacolinha, sacolinha ou papel higiênico, tanto faz, qual você preferir ou algodão, qual você preferir? Lápis de cores e um lápis de lição. Gente, eu já volto pra pegar mais um, tchau. Gente, eu vou desenhar com lápis de cor, e a minha amiga vai desenhar, a Isa vai desenhar com lápis de lição, eu vou desenhar com marrom, eu vou desenhar uma Nutella, eu vou desenhar uma torrada, que vai combinar. Gente, a gente vai desenhar e já volto. Gente, a gente já desenhou, vamos pintar agora. A gente vai pintar, e pra o vídeo não ficar muito longo, a gente já volta, a gente vai mostrar as cores que a gente vai pintar. Eu vou pintar com esses dois, e... Meu Deus, desculpa gente, é porque... O estojo tá aqui, e... Sem querer dar um atrapalho, tá? Aí eu vou... Eu vou pintar com marrom, e eu vou usar essas cores aqui. Eu vou pintar lá também. Eu vou usar essas duas cores, e essa daqui, ó. Essas três. Gente, eu vou usar essas três aqui, ó, que são... E uma cor de canetinha, que eu não vou precisar. Canetinha marrom, você pode usar aqui, gente. E essa aqui é uma cor de canetinha marrom. A cor de canetinha. Gente, então gente, já volto, tá? Gente, eu vou mostrar mais uma cor que eu vou pegar. Que eu vou pegar que tá lá embaixo. Eu vou dar uma Nutella, gente. Ela na torrada. Gente, eu vou usar essas cores aqui, na verdade. Duas cores pastéis, e uma cor de canetinha, e... E já voltando. Também vou usar esse negócio, resolvi agora, né? Mas tchau. Eu também vou usar uma cor de canetinha preta, pra contornar. Então, gente. Essa cor de canetinha. E eu vou usar mais essas cores aqui. Pronto, gente. Já terminei o meu. O meu ficou assim. Vou botar a torradinha kawaii. Gente, o quê? Mariane, tem que ir fazer do outro lado? Não. Por quê? Só se você quiser. Só se você quiser. Porque é complicado de fazer certinho onde que tá o desenho, tá, gente? Agora eu vou esperar a minha amiga. Ela tá quase... Ela tá fazendo ainda, ó, gente. Gente, já volta. Tchau. Eu vou usar o marrom. Por quê, Mari? Porque eu vou fazer tipo assim. O dela tem uma torradinha, porque torrada e Nutella combinam. Aí, eu vou passar uma Nutellazinho, que é marrom. Tá? Tchau. Eu também vou fazer a canetinha preta. Gente, eu já passei aqui o marromzinho. Ficou bem legal. A minha amiga, Isa, ela já tá quase terminando. Terminou? Acabei. Ela acabou. Ah, gente, confia. Tá tocando? Tá meio ao contrário, gente. Mas aí vocês não notem, porque... Fica assim mesmo na câmera, tá? Ó, enfim. Pronto, ficou difícil. Agora, a gente vai recortar. Uhum. Cadê eu? Ah, tá cheio de fita. Então, só fazer bem as coisas e a gente vai ver o que eu fazer. Tá. Gente, a gente já volta, porque vai demorar um pouquinho. Agora, eu vou ficar a sacolinha pra ficar mais fácil. Eu já terminei de recortar. E a gente já volta pra mostrar pra vocês os papeizinhos que a gente tem que cortar também, tá? Então, a gente já volta. A gente já recortou aqui, olha. Bastante. Porque, gente, por bastante, não precisa ficar muito duro. E também, não pode esquecer de pôr. Se você fazer, pegar papel e fazer uma bolinha, vai ficar muito ruim aqui. Entendeu, gente? Tem que deixar assim, bem aberto. Gente, eu já volto, porque eu tô achando um desenho difícil, achei. É muito louco. Gente, a gente vai pôr aqui. A gente já vai passando a fita por volta, tá? Quando eu vou passar a fita, eu vou fazer. E... Tá? Já vai passar a fita e já vai prender. Tá, gente? Então, a gente já volta. Ah, e não pode usar cola. Porque, se você usar a canetinha, vai dar ruim, porque a cola vai fazer... Se você usar a cola líquida, a colabação também pode acontecer. Se você usar a cola líquida, pode ter uns problemas. Se você usar a canetinha, pode ter... Vai ficar tudo assim misturado. Porque mistura, né? Se você tem que deixar a canetinha secar por bastante tempo. Se você for usar a cola líquida, também... Tomem cuidado. Na verdade, com a colabação. Tomem cuidado, gente. Então, a gente já volta. A gente tá colocando o negócio aqui, mas o que? Tá difícil. É, porque tem que pôr no meu e no dela. Não tem outra pessoa pra ajudar. Só são nós duas. E depois ele vai mandar pra minha mãe pra ela postar no canal. Me dá um tempo. Gente, tá um trabalho aqui por causa que pôr a fita. Ainda trabalho, gente. Então, vai demorar um pouco, tá? Gente, então, a gente já tá quase... Pronto. Na verdade, o meu já tá pronto. Ficou muito bom. O dela é grande. Então, dá mais trabalho. Entendeu, gente? Mas tá muito bom mesmo. Tentem fazer um quadro. Só que primeiro com a permissão de um adulto. A gente vai primeiro terminar aqui. A gente já fica com o vídeo. Até que enfim ela conseguiu. Nós duas conseguimos. O dela ficou muito macio. Quando? Ficou muito macio, gente. Gente. O vídeo é mais... Eu que fiz, gente. Ela não me mudou, né? Porque eu não fiz nenhum vídeo. Como fazer? Mas a gente vai fazer... Ah, eu também fiz esse daqui, ó. Ela peguei hoje. Gente, então, a gente encerra o vídeo com uma acessão. Por aqui, a gente encerra o vídeo. E já deixa o seu like. Inscreva-se no canal. E tchau!